De carro ou de motinha, o primeiro candidato do segundo dia veio do interior de São Paulo. Marcos Peter, meu nome, na noite. Moro na cidade de Franca, tenho 25 anos de idade. Meu trabalho lá é tocar música sertaneja, ter os bases da cidade. Até hoje, por onde que eu passei, graças a Deus, o povo me recebe com todo carinho. De vez em quando aparecem umas munhezadas, mas sempre tem, né? Quem não gosta uns modão de viola ao vivo, né? Rapaz, Deus, de vez em quando tem que dar umas brecadas. Mas assim, elas recebem a gente com todo carinho. E a gente, como que a gente é carismático, a gente abraça, beija, dança junto. E cantamos modão de viola pelos bases da cidade da Franca. Boa sorte, Marcos Peter. Hora de dar o seu show. Boa tarde. Tônio Marcos, fala uma coisa. Se você ganhar o Ídolos, como é que vai ser seu nome artístico? Não, meu já tem um nome artístico. Ah, já tem. É Marcos Peter. Como é que é? Hã? Marcos Peter. Não, você já perguntou pra mim, é o Homem-Aranha? É por causa dela, o Homem-Aranha chama Peter, né? Chama? É, o Homem-Aranha. Vocês nunca assistiram o Homem-Aranha? Nunca soube que o nome dele era Peter. Eu já, você sobe em prédio também, não? Hã? Você sobe em prédio assim, não? Não. Não. O que você faz da sua vida? Eu moro na cidade da Franca, toco os finais de semana pelos bases da cidade, ganho o que tem que ganhar. Ganha bem? Hã? Ah, dá pra ganhar assim uns 100 reais por hora, né? 100 reais por hora. É, eu cobro sempre, ó. Se quiser contratar... É, dá um telefone aí. Hã? Liga pra onde se quiser contratar você. Não, mas meu foco agora no momento é apresentar meu trabalho pra vocês. Mas se quiser contratar você... Não, eu só vim apresentar meu trabalho pra vocês. Qual é o seu estilo? Hã? Aí canta Zezé de Camargo, né? Canta Eduardo Costa, Henrique Gabriel. Qual que é o predileto? Hã? Não, Eduardo Costa. Os outros falam que o meu time de voz é parecido meio Eduardo Costa, né? E hoje é o que que você vai cantar? Ah, eu vou cantar um Zezé de Camargo. Hã? Nosso amor é ouro, joia rara de se ver. É sonho de sonhos, coloridos de prazer. Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer. Coração na boca e o sorriso. Canta outra, mas bota pra fora aí a energia. Tá no bolivre de um passarinho, tá numa taça de vinho, tá na brisa do vapor, tá na chuva que cai sobre a terra, o verde que cobriu a serra, vento e vidro, beija-flor. Pode ser o Eduardo Costa agora, não é uma garota? Hã? E daí? Eu tô pra dando pau pra ela, e daí? Me acabando na cachaça, ando derrubando a praça, e daí? Já, Giovanni? Vamos dar as mãos, um, dois, três. Quem errar o passo perde a vez. É mede. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Quem errar o passo perde a vez. Vamos lá, manda uma sua aí. Rapaz, vamos ver o que eu registrei aqui. Não, é tudo registro, é sério. Eu sou um homem focado naquilo que eu faço. Focado, ele é focado. Eu sou um homem focado naquilo que eu faço. Vamos lá, manda uma sua aí. Vamos pro refrão. Eu não sei o que fazer, sem ela aqui do meu lado. Eu ando tomando cachaça, durmo no banco da praça, e acordo mais apaixonado. Entendeu? Essa é minha personalidade. Já deu pra ver que sua personalidade é forte, né? É, rapaz. Não, eu tô rindo assim, porque eu sou um homem carismático também. Do jeito que eu sou... A gente tá vendo aqui. Por que você tá aí esse tempo todo? No carisma, você arrebentou, hein? Humildade, pé no chão. Quantas horas vai a nove daqui pra Franca? Eu não sei, cara. Mas é 400 quilômetros. Beleza. Moço, vou levando a vida por aí, cantando canções de amor. Moço, já sofri demais, mas nunca desisti. Caraca, não é possível que eu tô no ídolo, meu irmão. Jesus, amor. Eu sou compositor também, as minhas músicas tudo registradas e tô grafando. Sabe o que você deixava até amanhã cedo, né? É essa imagem que vai passar na TV, né? É essa daí, exatamente essa imagem aí, cara. De artista pra artista. Luísa vai dar o veredito. O que ela falar vale pra mim e pro Rick. Antônio, obrigada por você ter vindo, cara. Obrigada pelo teu carisma, pelas músicas que você cantou, por alegrar a gente, pela tua humildade. Mas hoje é não, cara. Hoje não? Obrigada. Valeu, Antônio. Valeu, Antônio. Obrigado, irmão. Valeu, Antônio. Boa volta na Nanave, irmão. Quero ver o plano. Ano que vem, eu tô de boa. Vem aqui pra conversar com nós. Uma próxima vez, se Deus quiser, e com certeza ele quer. É? 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 Um abraço pro Brasil inteiro, gente. E até uma próxima vez, se Deus quiser. E ele quer, hein? Valeu.